E aquela renca de gente ali no sol esperando com criança pequena, porque eles não colocam em todo mundo que cabe, sabe? Gente, olha só, acabamos de entrar, olha só, tá dando uma parada, o Mickey e a Minnie tá ali em cima. E aí, gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasilica, estamos aqui dominguinho de manhã, ainda na preguiça. Agora vamos começar a nos arrumar para irmos para a Disney, tô muito feliz, muito animada, faz um tempo já que a gente não vai pra lá, mais ou menos uns dois meses. Então a gente tá animado, vamos para o Magic Kingdom, que é onde tem o castelo da Cinderela. E talvez se a gente conseguir ficar até a noite, vamos assistir os fotos, eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Então se você gosta de acompanhar vídeos de Disney, deixa um like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E acompanha aí esse vídeo, tá bom? Vamos começar a se arrumar aqui agora e já mostro pra vocês como vai ser o nosso dia. Beijinho! Vou colocar nas meninas a roupinha super fofa que eu mostrei pra vocês no outro videozinho. Um ataque de afronta pra se arrumar. Mas ó, que lindinho esse vestido, gente. É combinandinho mamãe e filhinha. É lindo, olha só, eu tenho um igualzinho, tamanho adulto, coisa mais fofa. O meu tá aqui já. E também, olha o da bebê, que lindo, gente. Esse aqui é da bebê Aurora. Olha que gracinha! Olha, macacãozinho. Muito fofo, né? Eu vou deixar aqui o link pra vocês também. Se vocês quiserem, eles entregam no Brasil. É como se fosse uma chiena, só que tem roupinhas menina e mamãe. Mamãe e filhinha, coisa mais fofa a roupinha combinada. Mas é isso, colocar as roupas nas crianças aqui. O óleo já tá pronto, já tá lá lendo o livro, montando o Lego. Ele é bem rápido. Mas é isso, mas ele tá tomando banho ali. E a gente vai começar também a arrumar mala pra ver o que eu vou levar. E também, gente, tem uma coisa. Eu vou abrir lá na Disney com vocês uma caixa surpresa que chegou aqui em casa. Uma coisa bem especial que tem dentro. Então vamos abrir juntinhos lá na Disney. Então aguarde aí pra vocês verem o que é que tem dentro dessa caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A aurorinha tá triste, tá chorando aqui, tá com soninho. A gente tá tentando deixar ela acordada ainda às 9h30. Mas pra ela poder dormir durante a viagem, que é uma hora daqui, né? Até chegar lá em Orlando. Mas é isso, só tem aqui a malinha. Vamos começar a guardar as coisas ainda mal. Então, ó, eu tô sempre levando uma mudinha de roupa. Eu tenho já no carro também. Mais uma muda de roupa pra cada criança. Tem absorvente só em caso, né? De acontecer. Tem a comidinha aqui, comidinha de bebê da Aurora. A gente nunca dá essas coisas pra ela. Mas numa viagem assim, né? Talvez seja mais fácil que comida de parque. Não tem muita coisa boa. Aqui é a comida do meu marido. Tem nozes, laranja e uma cenoura. Suquinhos, bateria. Cartão de memória pra gravar pra vocês. Crackers. E o negócio pra carregar o celular. Tinha perdido isso, mas agora eu achei. Eu falei, deixa eu levar, né? Mas é isso, gente. Vou pra contar mais algumas coisas aqui também. E agora a Aurora vai colocar tudo nessa mala aqui. Que é a mala que eu vou levar. Prontinha. As crianças já estão prontas aqui. Vamos pra Disney. Quem quer ir pra Disney? Fala eu. Quer ir pra Disney, Luna? Eu. Então, bora lá, gente. Gente, chegamos. Estamos aqui no estacionamento. É gigante o tamanho disso. O Oreo tá aqui atrás, sempre lendo seus livrinhos. Né, filho? Ele tá viciado em ler. Então, tipo, ele fica lendo o tempo inteiro. Você fala, cadê o Oreo? Ele tá em algum lugar, sentadinho, no sofá, lendo seus livrinhos. Ou brincando com o leigo. Ele tá nessa fase, né? Assim, de querer fazer as coisas sem ter a irmãzinha irritando ele. Coitado. Mas, enfim, ele tá por aqui, lendo o livrinho. Ele ama esses livros pra quem mora aqui ou quer livro em inglês. Como é o nome, filho, desse livro? Deixa eu ver o nome. É Dogman, né? Mostra pra gente o seu livro preferido. Dogman. É uma série. Tem vários livrinhos deles. Hum, bonitinho. Ele adora. É como se fosse tibizinho, né? Eu até peguei um livro da Turma da Mônica pra ele em português. Vamos ver, né? Ele tava tentando, mas é muito difícil ler em português, né, gente? Mas é isso. Chegamos aqui agora. Enorme estacionamento. Vamos mostrar pra vocês onde é a entrada. E é isso. Eu tô aguentando. A gente não parou aqui do nada no meio. Ela falou, tira a fotinha minha. Só porque tá na frente do Mickey. Tá linda a luninha. Uau. Que gracinha. Roupinha. Tá bem grandinho, né? Então vai dar pra usar por bastante tempo. O olho, gente, parando do meio do nada pra poder terminar de ler. Então, gente, ó. Lá quando você entra tem a parte da segurança, né? Clica aqui. Pra eles verificarem se você tá com alguma coisa que pode machucar. Aí aqui já tem a parte dos tickets. Olha que fofinho. Tudo muito fofinho. E aqui é onde você compra os seus ingressos pra poder entrar. Como a gente já tem o passe anual. Não precisa passar. Mas é aqui que você compra. O pessoal tudo comprando ali. Aí logo desse lado, olha. Tem as opções de transporte pros parques diferentes, né? Disney World. Tem alguns parques. Tem o Epcot. Tem o Animal Kingdom. Que é tipo um zoológico. Tem o Magic Kingdom. Que é onde a gente vai agora que eu tô no castelo. E também tem... Como é o nome? Hollywood Studios. Vamos, Luna. Pegar o barquinho. Ah, tá muito fofinha a roupinha dela, né, gente? Vamos, Luninha. Vamos. Olha que fofinha. Vamos pegar essa outra opção aqui. Que se chama Ferry Boat. Que é um barco que leva a gente lá pra Magic Kingdom. A gente nunca pegou o barco. A gente sempre pegava o trenzinho. Gente, ó. Chegamos aqui na área pra você poder pegar o barco. É um ferry, né? Um barco bem grande. E olha só que legal da vista que tem aqui. O castelo da Cindela lá no fundo. Que lindo, gente! Então a gente vai fazer esse caminho aqui, esse percurso pra poder chegar lá. Que é aonde o Magic Kingdom tá. Olha que lindo, gente. Eu acho que esse daqui é o resort, né? Da Disney. Só pode ser. Não sei mais o que seria. Mas eu vou pesquisar, mas eu acho que é sim. Porque é sempre bem do ladinho, né? E ali é o trilho pro trenzinho que leva lá pro parque. O parque tá ali no Rio e lá do João. O parque tá ali no Rio e lá do João. O parque tá ali no Rio e lá do João. E aí é que agora é realmente a entrada do Magic Kingdom, gente. Olha como é lindo! Maravilhoso, né? E a gente tá... Eles estão completando 50 anos de Disney. Então é tudo bem decoradinho. Olha que lindo ali o Mickey e a Minnie. De arvorezinha. Muito fofo. E aqui você escaneia o seu ticket. E coloca a sua digital também naquele botãozinho ali. É super fofo. E aí é super fofo. E aí é super fofo. Música Gente, olha só, acabamos de entrar Olha só, tá dando uma parada O Mickey e a Minnie tá ali em cima Que demais, olha eles lá Oh, que porro A gente nunca tinha visto eles É realmente a parada acontecendo aqui agora Vamos acompanhar Música 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 E assim ficou pronto. Gente, olha, logo aqui tem o Castelo da Cinderela. Do lado esquerdo, você vinha aqui seguindo o riozinho, você vai encontrar essas áreas com mesinha na sombra. Olha, que é bem importante que isso tá bem quente, né? Então tá gostosinho aqui, a gente dá uma parada pra comer um pouquinho. Olha, eu trouxe banana dentro do tapoer, porque senão ela fica toda amassada, né? Esse ficado de enxugada dentro da bolsa. E é isso, vamos comer umas laranjinhas, uma bananinha, tomar um suquinho, umas bolachinhas. Aí depois a gente faz a refeição grande mesmo. Mas só pra dar um bobo, porque a gente já tá com fome, né? Come banana, vova! Tô brincando com a mãozinha dela. Amor, é engraçado. Ih, que gostosinho, mamãe. É mordidinha, ela já tem uns dentesinho já. Eu falei, tá? E aí, galera? Olha que fofa a Luna, gente. Ela descascou sozinha a laranjinha dela. Sozinha, né, Luna? Yeah, good job, Luna. Tá linda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, foi tão lindo o show, né, Luna? Ela gostou da Frozen, o Olá, a Elsa, a Anna. Elsa, a Anna. Foi muito fofinho, gente, muito fofinho. A gente já veio aqui antes, né? Mas nunca tinha assistido o show assim, sabe? E foi lindo, foi emocionante. Fiz like com vocês lá no Facebook. Foi muito fofinho. Vou deixar aqui algumas ceninhas do show pra vocês assistirem. E aí E aí Tchau. Tchau. E quando lançou esse filme Frozen, eu tinha 19 anos e estava morando nos Estados Unidos com uma família americana com um babá. Eu era solteira ainda, nem conhecia meu marido. Então eu amei assistir. Foi muito legal, porque logo quando lançou o trailer, eu e as crianças que eu cuidava, a gente falou, nossa, a gente tem que assistir o filme juntos, isso fazem 8 anos. Então foi emocionante estar aqui na Disney, na frente do castelo, ouvindo a música do Frozen, vindo elas lá dançar com a Luna no colo, foi muito especial, a Luna ama o Frozen, ela é viciada, assim. E foi muito fofo, muito especial, muita gratidão por viver momentos assim, né. E espero que vocês que assistiram um pouquinho da live no Facebook, vou deixar o link da live aqui, tá na descrição desse vídeo, pra você assistir também, foi um show lindo, lindo, lindo. Aqui no YouTube a gente não pode colocar música, né, mas no Facebook por live pode. Então, corre lá pra assistir, tá bom? Vou deixar aqui algumas cenas pra vocês acompanharem. E a Aurorinha ficou aqui com o meu marido, que a gente tinha pego essa mesa, né, lembra que eu falei? Que aqui do lado, ó, é um lugar muito perfeito, o castelo tá ali, então você vira à direita e vem aqui, seguindo o riozinho, ó. Então aí tem essa parte da caricatura, ali o pessoal fazendo caricatura, aí tem essas mesinhas, ó, bem na sombra, perfeitinho. Então a gente não queria perder a mesa, então o Aro ficou aqui, ele nem quis ir também, na verdade, no chat meio, ele falou que não, vou ficar, então ele ficou com a aurorinha e é isso, gente. Você gostou, filho, do show? Muito lindo, né? Quem foi o seu preferido? O fogos? Fala fogos. É, fogos, é assim que fala. Os fogos, né, foi, foi do nada as palavras são os fogos. E a Frozen, né, é muito lindo o filme Frozen, gente. Gente, estamos agora aqui na fila do Tapete Mato de Maladinho, que é muito fofo, olha só. Olha que bonitinho. Então o pessoal vai se benedecendo. E o mais legal desse brinquedo é que dá pra ir na Aurora. São pouquíssimos brinquedos que eu consegui, né, porque ela é muito pequenininha, não tem nem um ano ainda, mas esse dá pra ir a família inteira, contando que ela seja no caminho. Então vai Luna, Aurora, Marido, Borium, todo mundo junto. Então é ótimo. E a fila não tá grande, tava 25 minutos e hoje é um domingo, o dia bem cheio, né? Então, ainda assim, tá ótimo. Olha quem dormiu, coisinha mais linda, gente. Oh, que fofura. Tava cansadinha, mas no colinho do papai ela dá bem de boa. As panocas, que coisinha, gente. Ainda estamos aqui na fila, tá demorando demais, Ave Maria. 30 minutos pra ir no brinquedinho que dura só um minuto. Morrer? Eu gosto muito de vir no parque, esse parque tem mais tudo de Orlando, né? Mas o rim é isso. Mora muito as filas. Esse aqui tava até rápido, 25 minutos, não é muito. Mais uma hora, sabe? É muito cheio. Aqui nas vezes tem muito bocado. Não tem tantos brinquedos. Eu acho que é bem pobrezinho, assim, de brinquedo. Não tem tanto, sabe? Deveria ter muito mais, deve ter dobro no mínimo, pelo tanto que a gente investe pra vir pra cá, né? É cheiro. E a quantidade de gente que vem pelo mundo inteiro é muito agotada. As filas são enormes e não tem tanto brinquedo. Eu gosto muito do Legolandia. Foi perfeito. Um monte de brinquedos. Um monte, um monte, um monte. Um monte de brinquedos. Um monte de brinquedos que as crianças podiam ir. Um monte de brinquedos que a luna da Ana Prêmica permitia ir. Então, é assim, né? É lindo, turma. Um monte de brinquedos que eu perfeito mais. Se prepare pra ficar muito, muito tempo na fila. Nossa, nossa. Finalmente vamos ser os próximos, gente. Ó, estamos aqui já na frente. Todo mundo pronto, né? Olha, ó. A orelinha ainda tá dormindo. Então, ela vai ter que ir dormidinho no colo do papai. Olha que legal. Eu acho que tem uma alavanquinha que você consegue fazer subir e descer. Pelo menos em outros que a gente foi, era assim. Que fofo, né? Gente, tô aqui voltada aqui. Esse brinquedo... Tô vendo aqui no marinho que tava olhando, né? Cada... 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 Cada negocinho desse aqui, ó. Cabe em quatro pessoas. Só que eles deixam ir só por família. Então, tipo, tem um casal, mas só dois... Dois vazios, sabe? Tipo assim, ó. Olha ali, vazio. E aquela renca de gente ali no sol esperando com criança pequena. Porque eles não colocam todo mundo em casa, sabe? Ó. Vários vazios, gente. Coisa chata. Tão pra gente palhaça, né? A gente paga caro. E eles não colocam capacidade máxima. Porque a americana vai fazer personal space. Quero meu espaço. Não gosto de ficar enfiado com os outros... É... Enfim do seu cangote, né? Mas aí na fila todo mundo tá perto, né? Ok. Do-do-do-do-do-do-do-do... Do-do-do-do-do-do-do-do-do.. Walk me in the morning sun, tell me I'm lucky one. I'm riding on the way of a notion that I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know How it used to be Before anyone heard of you and me I'm feeling good, I'm feeling great Running out of town just to celebrate The fortune's here to stay One way to get to a better day A rocking chair Gente, chegamos aqui no restaurante Que olha, logo na frente do Piratas do Caribe Agora são três e meia mais ou menos E tá o horário perfeito pra comer Porque não tinha fila nenhuma, gente Então ó, a gente pegou Em menos de cinco minutos eu fiz o meu pedido Peguei a comida E normalmente aqui nos restaurantes Demora cerca de quase uma hora Pra você pegar a comida Então se você vier lá pelas três e pouquinho da tarde Então fica perfeito A gente vai comer aqui agora Peguei o Chicken Nuggets Peitinho de frango Com um molhinho de laranja Periyaki Cada um é dez Então dois Já vem com a batatinha também Hamburger com uma cebola e abacaxi O que? I'm so big You're so big? Yes You wanna go to the ride? Yes The big giant ride? Oh, you're so small I'm so big, Luna Let me see Let me see Let me see Wow So big, Luna You're very strong But how old are you, Luna? How old are you? Two Oh, so cute Okay Luna, gente Querendo ir na montanha-russa ali, olha Da água No splash A gente foi agora aqui A montanha-russa aqui O óleo As meninas estão lá fora com o aro Tá escurinho aqui Daqui a pouco a gente vai Eu mostro pra vocês Tá animado? Tá com medo? Tá bom, vamos embora Chegou, olha ali, ó Chegou a nossa vez, gente Eita, olha, olha Ai, que medo Nossa, filho Vixe Tá com medo? Que legal Tá com medo É um baita É um baita Olha o castelo lá do fundo Que lindo É, o castelo, lindo Olha pra câmera Vai descer, gente Vai descer Tá pronto Vão Tem tudo Tá bom Tchau Tchau a gente que demais que forças tem que vir aqui nessa montanha-ruda quando vinha para o Magic Kingdom é muito longa assim deram várias voltas foi muito divertido falei gente não acabar nunca que é ótimo né que a gente ficou 30 minutinhos na fila então valeu super a pena agora o óleo vai também ficar a dica para quem vem com filhos dois pais e vários filhos é a minha amiga Nicole que me falou quando a gente veio para o Disney juntas você chega lá e fala parent swap quer dizer a troca dos pais então por exemplo eu vim com meu filho óleo peguei a fila grande aí só quando trocar de pai o meu marido pode ir e aí ele vai com uma das crianças e não precisa pegar na fila grande só fica na fila pequenininha que a fila do corta fila né que é o que você tem que pagar então quando você é pai com criança pode fazer essa troca que é ótimo porque se não né às vezes vai os dois pais não querem ficar junto na fila porque tem bebezinho então fica um pai só na fila o Aaron tá agora com as crianças no carrossel com as meninas e vou encontrar com eles a gente troca aí ele vem com álbum de novo gente eu vou diga a caraninha da hora eu não vou te ver se ela vai Arara! A mama! Ainda assim Arari! Maba! 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 Olha a carinha dela, gente. Ei, princesinha! A carinha dela. Gente, estamos super cansados. Estamos aqui agora rumo ao castelo, que vai ter o show de fogos, né? Toda noite eles têm. E a gente já assinou o contrato... é, contrato não. E a gente assinou o passo anual, com o bloco passo anual em setembro, né? Logo nos últimos dias do show que tinha, o show de luzes e músicas, e aí eles trocaram. Então agora é um show novo de luzes e músicas aqui no castelo da Cinderela. Então a gente vai assistir agora, agora são 7h50 da noite, olha que não é claro. É super clarinho. É, não tá tão lotado, é porque aquele era o último dia, eu acho. O pessoal tava tipo, querendo muito assistir, porque era o último dia do show antigo, né? Tava lotadérrimo. Olha que lindo, gente! Olha a coisa mais linda! Tá maravilhoso ali, não tem muita gente, olha só. Tá cheio, mas não tá, tipo, aquela coisa lotada, né? Dá pra gente ir bem pertinho pra gente poder assistir, ó. Olha que legal, todo mundo aqui esperando pra poder assistir o show. Gente, lembram que mesmo que eu falei que tinha uma caixa pra mostrar pra vocês? Então, olha o que é que a gente recebeu em casa! Prontinho! Olha aqui o nosso aposentinho! Aqui! É a nossa placa de 100 mil inscritos no canal, gente! Olha que coisa mais linda! Olha que lindo, gente! Olha que lindo, gente! Olha que lindo, gente! Gostou? Gostou? Olha que lindo, gente! Para a hora eu preciso de um milhão Para pegar o dinheiro tem que ter um milhão? Olha que lindo! Olha só qual é a placa, gente Dava 100 mil inscritos Tá escrito aqui, não sei se vocês conseguem ver Mas olha Para os Brasílicans Para passar os 100 mil inscritos Ah, que amor! Muito obrigada, gente! Todo mundo que se inscreveu sempre Para o nosso canal, acompanha a nossa família A nossa família é minha doidinha Uma família com muito amor e carinho Fazemos tudo o tempo, sempre trabalhamos juntos E estamos muito felizes Ter passado essa mulher no Paraíba, enfim Gostou? É lindo, né? Muito bom, obrigada por tudo Sempre ajudando o canal Tempo muito fofo E as crianças também Realmente um trabalho em equipe, né? E família É isso! É isso! É uma cara de curativo E aí, obrigada! Fala obrigada, gente! Obrigado! Tchau! 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 Amém. 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 Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou, deixa um like aí no canal. Se inscreva. E segue a gente também no Instagram e no Facebook, tá bom? Um grande grande pra vocês. Espero que tenham gostado muito. Compartilhem esse vídeo com um amigo que queira conhecer um pouquinho da Disney. E é isso. Fiz com muito carinho e com muita gratidão, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.